Bom dia pessoal, hoje nós vamos estar fazendo um vasinho de fibra de coco, tá? Mas aí nós vamos passar aqui num rolo, num rolo, num plástico e vamos estar colocando dentro do vasinho. Então nós vamos precisar de fibra de coco, um plástico, uma madeira aqui ó, que serve de rolinho, é, a cola, tá? A cola está lá, tem o vídeo da cola, então você entra lá no canal e vê o vídeo da cola, é, um vasinho com plástico, então bora lá. Então vamos colocar a cola, tá? No vídeo eu ganho dinheiro com a fibra de coco, tem lá pessoal, também como fazer, tá? Obrigado. 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 Muito obrigado. 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 Então pessoal, já estou espalhando aqui, a fibra, que foi muito legal, que se depois que nós colocamos a fibra nós vamos colocar o plástico por cima vamos ver com rodinha e vamos passar vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver agora mais vamos ver você vai colocar um plástico depois que você já fez aqui dá mais uma passadinha e aí você vai colocar esse vamos ver aqui vamos ver vamos ver vamos ver e essas coisas que vão aqui aqui ó ele já vai estirando você também pode estar fazendo daquela outra forma vamos ver vamos ver vamos ver aqui aqui a parte que fica para fora ela fica mais lisinha então você faz desse jeito aqui aqui um acatamento melhor depois quando secar você corta arrebato vamos ver vamos ver aqui vamos ver aqui vamos ver aqui vamos ver vamos ver aqui vamos ver aqui vamos ver aqui você vai levar o sol pelo menos fazendo bastante o sol então está ótimo para estar fazendo as peças então vamos ver assim assim ó aqui ó aí vocês vão levar para o sol aqui ó então é isso aí pessoal se você já gostou do vídeo dê o seu like ative o sininho se inscreva na no canal tá compartilha aí com seus amigos e até outro dia brigadão